A Thaísia já tá aqui não? Já tá pronta a Thaís? A Thaís vai contar pra gente a história? Nós falamos hoje de gente cara de pau aqui no BG, né? Falamos, né? Pois é, mas calma que tem mais. Calma que tem mais. A polícia investiga um trio de mulheres que é especialista em furtos na modalidade... Mão leve. Entram nas lojas, distraem os vendedores, quando ninguém percebe... Bingo! Tá? Agora tem isso que precisa... Como será que elas conseguiam, né? Porque como disse a Thaís Travessoli na abertura do programa, normalmente tem aquele metal, né? Que quando você passa pela porta é detectado, né? E elas conseguiam enganar, inclusive, esse equipamento. A Thaís Travessoli tem mais informações pra gente? Pois não, Thaís? Ô, Gerson, exatamente isso que você disse, porque todas as peças têm o sensor. É uma marca que tem vários produtos, uma loja que tem vários produtos à venda, produtos de qualidade, até de um preço diferente. Por isso que essas peças têm esse sensor. Mas mesmo assim, elas passando na porta da loja, não está apitando. Isso que chamou a atenção. Elas conseguiram sair de uma única loja com 14 jaquetas já. São 14 jaquetas daquelas que são corta-vento, que têm um preço um pouco mais acima. E a gente não sabe o que elas querem fazer com esses produtos. Será que é pra uso próprio? Será que é pra revender? São as três mulheres que estão entrando nessa loja. E o curioso é que elas escolheram essa loja que trabalha com skate, loja de produtos de skate e de surf também. Isso aconteceu no Chaxim, no Sítio Cercado e no Portão. Então, atenção comerciante que atende nessas regiões. São essas três mulheres que estão achando que são espertas. Entram na loja e estão furtando. Mas não são espertas não, né, Gerson? Porque isso é crime. E nós estamos mostrando as imagens agora aqui no Balanço Geral. Veja só a reportagem. Essa moça está esperando a vendedora trazer os calçados que ela pediu para aprovar. Enquanto isso, ela mexe no celular. Outra mulher traz as peças furtadas pra esconder. Perceba que um vendedor está ali atrás. O trio disfarce. As mulheres foram flagradas em três shoppings aqui de Curitiba numa mesma rede de lojas. A maneira de agir é exatamente essa da câmera de segurança. Pega o cabide com a roupa e esconde na sacola rapidamente, distraindo, quem está fazendo o atendimento. Elas sabem que tem câmera de segurança. Aqui, uma delas até olha. O prejuízo para a loja de surf e skate foi de cerca de 15 mil reais com os três furtos. Levaram jaquetas e bonés, mas o foco delas sempre foi jaquetas. Elas se passam por clientes, né? Elas entram na loja, simulam uma compra e geralmente, assim, elas nunca estão sozinhas. Elas estão em duas ou três ou até mais. O que elas fazem? Elas tentam dispersar o pessoal da equipe, né? Que eles não percam o foco no atendimento delas e nesse meio tempo elas começam a roubar as peças da loja. Neste outro vídeo, preste atenção nas duas mulheres. Enquanto o vendedor mostra camisetas para esses homens, as duas mexem nos produtos e, de repente, uma delas pega um boné. A outra arruma os bonés para que ninguém perceba que está faltando um. Outro detalhe na ação das assaltantes é que o sensor não apita quando elas saem com os produtos. Todas as nossas peças são alarmadas em loja. Então, e a gente tem o sensor na frente. O que a gente acha? Que, com certeza, dentro daquela sacola deve existir uma capa, algo do tipo que corta o efeito do sensor de alarme. Há oito anos, a loja teve furtos semelhantes, cometidos também por mulheres. Os funcionários desconfiam que possam ser as mesmas. Tudo já foi repassado para a polícia. A expectativa é que agora, com a divulgação das imagens, o trio pare de dar prejuízo e o pessoal possa trabalhar em paz. A gente sempre tenta dar o melhor atendimento para o cliente. Então, pense como é que a gente fica totalmente frustrado porque a gente atende, dá o melhor atendimento e depois, quando sai, a gente sabe que foi assaltado. É claro que o trabalhador fica frustrado, né? Imagina fazer o atendimento ali no horário comercial, receber os clientes, e aí você vê a imagem de câmera de segurança como aquela que o vendedor está ali atendendo, mostrando camisetas, os rapazes, que não tem nada a ver com a história, estão atendidos. Enquanto isso, tem outra pessoa ali que pergunta de um boné, pergunta de uma camiseta, mas, na verdade, não leva nada, Jasson. Essas mulheres entram na loja para olhar, até vai no provador, fica tirando o tempo das pessoas ali durante o atendimento, pede o tênis. Tem a outra imagem que a vendedora desce, acho que com quatro, cinco caixas de calçado, e ela não leva nada, ela simplesmente prova, na verdade, para enganar e para distrair, Jasson. Então, muita atenção, quem tem comércio nessas regiões do Chaxim, Portão, Sítio Cercado também, são essas três mulheres, Jasson. Tem uma delas que aparece, tem, inclusive, acho que é importante a gente deixar claro aqui, Jasson, elas vão mudando, tá? São mulheres que estão praticando sempre em três. Tem uma que apareceu nos três furtos. Ela seria, então, a líder desse grupo, que sempre aparece. Inclusive, é ela que olha para a câmera de segurança, ou seja, não está nem se importando com a câmera, ela olha. Essas imagens foram entregues para a polícia, que já está investigando, Jasson, foram três boletins de ocorrência que foram registrados. Então, vamos ver se agora, com essas imagens aparecendo aqui no Balanço Geral. Será que estão assistindo? Será que vão parar de aprontar? Será que esse povo, Jasson, comete crimes assim? Será que tem vergonha na cara? Não sei, de verdade. Porque, segundo os funcionários, eles acham estranho. Parece que já viram esses rostinhos antes, Jasson. Eu não sei. Talvez até, Thaís, talvez até essas pessoas não sejam daqui. Talvez até sejam de fora, e por isso não se importam, não se importam tanto com a câmera de segurança. Nós já mostramos hoje aqui o cara que roubava celular, né? Tem outras imagens também, que, aliás, vale a pena a gente destacar e chamar a atenção das pessoas que trabalham, dos vendedores, dos comerciantes, e mesmo das pessoas que vão ao shopping e tem que tomar realmente muito cuidado. Agora, o trabalho dessas três aí, eu já vou mostrar uma outra imagem muito curiosa para você. Segura um pouco. Tem uma outra aí que está na ponta da agulha que eu vou mostrar. Agora, elas trabalham de uma maneira muito bem orquestrada, doutora Marcia. Elas são coordenadas, cada uma tem uma função, sabem exatamente o que vão fazer, ou seja, uma faz a escolha, a outra distrai, a outra já pega as coisas e coloca numa sacola, ou seja, procuram fazer a coisa de uma forma rápida e de uma certa naturalidade, porque uma fica conversando, a outra vai lá e pede um tênis, o que vai obrigar a pessoa que vai atender a ir buscar em um depósito o tênis do número que ela precisa. Toda essa saída das pessoas para que elas não fiquem sob vigilância. Nós vemos que as lojas têm os mesmos produtos, elas buscam os mesmos produtos, então com certeza ela já tem um receptador já que está aguardando por isso, né? Agora, peraí, você acha que já viu tudo, hein? Temos mais? Ô, Thaís Travessoli, a senhora acha que trouxe aqui imagens que surpreendem, surpreendem, surpreenderam, surpreenderam. A senhora disse, doutora Thaís Travessoli, que essas mulheres não levaram nada? Levaram, vou discordar de você, Thaís. Levaram lucro, levaram o lucro dos comerciantes, levaram a confiança que tem nas pessoas que entram na loja, roubaram isso deles, levaram isso tudo embora, né? E deixaram para trás o prejuízo. Mas, Thaís, dá uma olhada para o monitor aí que o Otto levou para você, nessa imagem que eu vou mostrar agora. Tá? Olha só essa mulher aí. Ela bate um papo com a turma, está comprando joia, está comprando anel, está escolhendo anel. Aí o homem, ali ó, dá, ó, 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 na boca. Na boca, gente. Ó, tá vendo, ó, o cara, ó, imagina só. E aí, tem uma outra hora, acho que é agora, tá vendo, ó, ó, mesmo do lado, olha o que que ela faz. O homem está preenchendo ali o pedido, né, como se estivesse fazendo. Mas ela vai embora, decide não comprar nada, mas ela já tinha, ali ó, duas joias já tinha metido na boca. Tá vendo? Viu só? É de surpreender, é de deixar a gente impressionado com a agilidade, com a habilidade que a mulher, e a cara de pau, né? E a cara de pau, do lado do vendedor, o vendedor está ali do lado, olha só, ele vai do lado, vai desviar o corpo com a atenção para preencher ali alguma coisa, não sei se um pedido de compra, algum recado, alguma coisa, mas na hora que ele está ali, alguma especificação do que ela acha que escolheu para depois voltar e escolher o mesmo objeto, né? Volte e me procure e tal, achando que é uma clienta em potencial, e na verdade ela só foi lá para isso, mas a agilidade dela realmente impressiona, impressiona, e a cara de pau então. Agora eu sempre digo o seguinte, apareceu no BG e aparece mais, né? Se você tem alguma informação para a gente, 99926 1598, 99926 1598. Tá isso, Travessoli? Obrigado pela sua brilhante reportagem, mais uma vez aqui no nosso Balanço Geral, tá bom? Obrigado. Vou trazer já já para você o caso de um aluno...